Música 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 Fala aí galera beleza? Quem fala é André? Então vai fazer mais um vídeo aqui pro canal E nesse vídeo galera eu vou tá fazendo uma VRzinha aqui pra esse Atega aqui muito louco E ele tá vendido, o cara vai pegar aqui no vídeo hoje Atega bem top aí, vídeo de demonstração aí dele Tá bem louco aí ó Pode ver aí é o Gustavo Lopes que me comprou ele É dele e do irmão dele parece Tá bem top Aqui atrás tô com light mask Tudo bem top Música Então Eu tô aqui com suspensão a ar Música 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 Tá aí a suspensão Música Maneiro realista também Música 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 Então vamos lá para mais um aviarzinho aqui né, o Marqueiro de China aqui vai ser aqui na cidade de Lyon, Lyon sei lá como é que fala, então vamos lá, 163 caindo, o interior que está aí de estado né, bem loucão aí, então vamos lá. Tá com um ronco aí, foi o Souza que fez também, foi bem show. Eu endureci um pouco ali da direção, a sensibilidade ali, até eu acostumava, vai ser meio difícil, eu era acostumado a jogar com ela só uma mais leve ali, mais danada ali. Só motivo de acelerar amigão. Valeu os Fibitzin, Red Bull, PX, bem loucão. Só motivo de botar pressão aqui né. Tô bem louco ó. Como eu disse, eu não tô acostumado com essa direção, já sou bem bom motorista aí. Aí do bicho aqui na direção fica show. Eita. Só nas ultrapassagens aqui então. Uma corvinha fechada aqui né. Parecia ser fechada né, mas... Não é tanto senão. Esse aqui já é o segundo latego que eu faço essa semana aí né. Não é o do K1 lá, 12 verdinho. E esse aqui é o do Gustavo Lopes. Ficou bem show mesmo. Bem top então. A direção assim era melhor de... Controlar, pelo menos eu tô achando né. Fica mais real também. Só nas ultrapassagens então. Bebeu um Red Bull ali né. Tamo carregado aí de maracujá ó. Bem show aí. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Bom que quase vem carro aqui né. E eu não tô usando nenhum mod, só porque eu falei em bem. E aí... Não tô usando mod pra tirar tráfico nenhum não, tá o original mesmo, até que tá parado. Eita! Parar aí pra tirar uma fotinha aí, né? Cê tá doido. Esse povo acredita não é bom motorista não, vinde. Ah, vi credo. É o povo que não tem pressão. Vai vendo. Tão quase chegando ali já. Tão quase chegando ali já. Tão quase chegando ali já. 58 caindo ali Hzinha rápido aí Só pra mostrar o artigo aí no top Ficou bem louco Eu curti bastante aí Ficou top demais Ficou top demais Fremou todo ali ó Bem louco Bem zika das galáxias então Mas vou entrar aqui agora Descer aqui ó Só motivo de apavorar, nego Vai vendo, né Cê tá doido Como eu disse no outro vídeo, eu tenho que endurecer o lameiro, pra não ficar entrando do jeito ali, ó Ele tá entrando na colisão ali, por causa de ele tá muito mole Também é porque eu bati lá, né Se eu não tivesse batido, tinha esse lixo Mas como eu bati lá, ele entrou pra limpo, hein Eita 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 Não deu pra parar não Vamos parar numa empresa ali É só porque eu parei No que eu parei Ele abre assim, né Aí, viado demais Você tá doido, ó Vamos entrar aqui nessa empresa aqui Tem que levantar a suspensão Tá? Tá? Quero É Eu Meio Eu Agora ficou só o ouro entrando aí, vou parar aí para a galera aí fazer o descarrego Então tá aí ó, bem top então, vou pôr aqui na câmera zero aqui, tá bem louca ó, vamos ver aqui atrás, funcionando beleza, direta aí, cromadão, a carga aqui ó, pronta selecionada aí, o negócio me dá para o já, então era o vídeo é esse aí, obrigado por ter assistido aqui agora aí, e inscreva-se aí no canal para mais vídeos aí, encomendas aí no meu facebook aí, faço tudo aqui do jeito que você quiser aí, é com mais mil mesmas encomendas porquiva, então, é isso aí galera, obrigado por inscrever-se no canal, valeu pelos dois vídeos, inscritos, é nóis, falou, escuridboobicon